E não é pra menos, o cara sendo esfaqueado dentro do seu próprio apartamento As pessoas ainda tentaram segurar o assaltante Que foi de arma branca, olha o efeito que a droga está fazendo O cara se droga, tem coragem, vai lá, entra num apartamento Quer dizer, num residencial coletivo Que se tem a sensação de maior segurança por morar mais gente Portanto, ele não conseguiria assaltar a todos Por isso ele foi mobilizado por um dos moradores E o Ricardo Morafez está lá no prédio Onde as pessoas estão aterrorizadas Boa tarde, Ricardo Pois é, Ciras, boa tarde a você e os telespectadores aqui da Rede Mil Norte A reclamação é única e é a mesma, né, que se tem aqui De todos esses moradores que apareceram aí na matéria do Pedro Borges Agora, assim, muito estranho, olha Não sei se vai dar pro nosso cinegrafista mostrar Até a cerca elétrica aqui, desse condomínio em questão Ela está completamente destruída, né Não tem cerca elétrica aqui pra eles E aí, por conta dessa situação aí de insegurança Que, repito, acontece aqui nesse condomínio Mas em toda uma região e a gente vai tentar amplificar a discussão Pra não ficar localizado apenas ao condomínio Por conta disso, Ciras e telespectadores Muita gente já está querendo sair O senhor, por exemplo, é um, né, que já vai fechar o apartamento Como é o nome do senhor? Eu sou Alvarenga, sou professor E eu estou saindo de casa com a minha esposa e filha Que só tem quatro meses Porque eu não tenho mais o que fazer, não A gente já fez reuniões aqui Já solicitamos ajuda Já conversamos na imobiliária Já conversamos com o gerente da Caixa Econômica Agora, o que dizem lá da administradora Inclusive da Caixa Econômica É que há um grande número de inadimplência No condomínio E eles dizem que por conta dessa inadimplência Não tem como resolver a questão da segurança Estão tentando fazer o marabarismo lá Pra poder resolver o problema Agora, o que eu queria saber É o que se faz com as pessoas que pagam em dia O que se faz com o cidadão decente Porque o meu apartamento está quitado Minha taxa de condomínio está em dia Meu imposto de renda está em dia Todos os meus impostos estão em dia E eu não tenho segurança Quando eu vou lá pra solicitar alguma coisa Não, a gente não pode fazer Porque tem alguns que não pagaram E como a cota está muito alta de inadimplência A gente não tem como fazer Porque instala Não paga quem instalou Aí daqui a pouco vai cortar a água Vai cortar a energia Porque tem que pagar quem fez o serviço E aí pra manter, fazer a coisa Tem que ir Eu queria perguntar ao professor aí o seguinte É isso que eu quero tirar uma dúvida O PAH, ele é um programa de arrendamento Muitas pessoas, inclusive Já tiveram a oportunidade de quitar esse apartamento Por quê? Porque quem arrendou no início É preferencialmente a pessoa Que pode até comprar o apartamento mais tarde Agora, essa administração Ela fica por conta da caixa Pra mim não falar besteira aqui Porque o que eu sabia É que é entregue aos moradores E aí fica uma administradora Igual o que administra qualquer condomínio privado Qualquer condomínio privado Fica responsável pela administração do condomínio É isso que acontece? Ou foi a caixa que escolheu a administradora? Como é que funciona, professor? Até onde eu saiba Passa-se por um processo de licitação A caixa abre um processo de licitação Onde administradoras oferecem o serviço Quem contrata é a caixa Aqui, como você tem arrendatários O dono do empreendimento é a caixa econômica É a caixa econômica, tá certo Então, se é pra botar qualquer coisa Uma cerca elétrica, um vigilante, um porteiro Quem contrata é a administradora via Caixa econômica Autorização da caixa Mas a administradora é quem recebe as taxas de condomínio Pra manter essa administração Isso, ela recebe as taxas de condomínio E presta negociação com a caixa econômica Que é a dona Entendo, tudo bem Então, aqui, inclusive, que tem duas portarias Eu não sei Muito, possivelmente, erro de engenharia Na época em que foi construir Porque botaram duas portarias aqui E isso encarece muito quando se bota um porteiro É dúvida Encarece muito Atrás desse bloco 4 aqui É terreno do condomínio Mas é uma galeria aí E ninguém faz nada A prefeitura não pode fazer Porque o terreno é particular E pra que a gente possa fazer A caixa econômica tem que autorizar Aí quando a caixa econômica vai pra autorizar Diz não Porque se autorizar Vai aumentar a taxa de condomínio Vai aumentar a idade de imprensa E a gente não vai ter como honrar os compromissos E aí fica essa situação É o danado Coisa pública Quando é coisa pública O cara não quer pagar Só porque é arrendamento na caixa Aí o cara não quer pagar condomínio Ele não quer pagar o arrendamento Ele não quer pagar nada Não, porque não toma É por isso que esse país Tá passando por que passa Porque se não, não toma Aí esse país Ele só primeia o veaco O bom pagador Como você que tá aí reclamando Sempre sai perjudicado É igual o Detran O cara passa dois anos Sem pagar o documento dele Aí vai ter Os deputados vão se juntar E dão uma isenção lá E o cara não vai pagar juros Não vai pagar mais nada Não tem isenção Pra quem paga em dia Você tem razão Eu compreendi agora a situação aí Tá? E nós vamos procurar A caixa econômica federal Pra saber o que pode ser feito Nesses casos Já que há inadimplência A gente entende que há Porque quando é público Não, não adianta que não toma não Não toma não Não toma não A gente empurra pra frente Entra com o processo Revê aqui Vê acolá Essa turma tá até comprando carro agora Agora foi que a presidente Dilma Proibiu isso Com a ajuda inclusive do Congresso Porque tava uma brincadeira A turma comprava carro no dia Pedia revisão no outro E não devolvia Não tinha direito de devolver o carro Ficava cozinhando o galo Usando o carro Pois não, Ricardo Fica à vontade Pois é, Silas E o Alvarenga, inclusive Já disse que vai sair daqui Vai morar com a mãe Só volta pra cá Se resolver essa situação Porque não quer arriscar a vida dele Da família Tá bem que ele tem mãe E eu que não tenho, chefe Pois é Quem não tem é ruim Quem não tem dá ruim É Faça como o Matuto, Silas Tá atorando nem cedo É, complicado Agora tem esse cidadão aqui, Silas O senhor falava que o seu carro Foi arrombado quantas vezes? Cinco vezes Foi arrombado meu carro E uma vez o apartamento Cinco vezes Eu sou morador desde o início aqui Meu carro foi arrombado cinco vezes E nenhuma providência foi tomada até agora Nada Todas as vezes eu fui no distrito lá Chega lá Até pra atender a gente é difícil E ainda mais vim aqui pra ver alguma coisa Na polícia militar Eu sempre fui no distrito aqui Vizinho Mas não da polícia militar Não, polícia militar, né Pensar Que não tem Nós estamos a Deus dará Ninguém Toma providência de nada A caixa fica jogando pra King e a King jogando pra caixa Dizendo que Existe nada de plência Que não pode fazer nada E daí então Todo mundo está sendo assaltado aqui O maior perigo Pois é, Silas O que acontece aqui Acontece nessa região do bairro Cidade Nova Porque eu estou com o presidente Da associação de moradores do bairro Cidade Nova Que é o Reginaldo Souza, né Essa é a mesma Cidade Nova Que teve um tiroteio entre bandidos Na semana passada E que, infelizmente, uma menina Há dez dias atrás Foi vitimada, né Foi vítima de uma bala perdida É a mesma Cidade Nova Que você pode até não estar sendo observado Pelas quadrilhas Porque você está dentro do condomínio Mas que qualquer equipe de televisão Que vai fazer reportagem aí Só não está pedindo permissão ainda Mas está sempre sendo observado, né A equipe nossa Sempre sendo observada Quer dizer, uns pet-chinelos criminosos aí De periferia Querendo imitar o sul do país Pois não Que residem até nessas vilas, né Situadas aqui no entorno desse bairro E de outros O Monte Castelo é perto também Enfim Então eles moram nessas vilas pequenas Vivem geralmente do tráfico E ficam indo e vindo por aqui Cometendo atuações e observando, né Fica difícil viver assim, né Isso é verdade Só retificando aqui o que aconteceu Aqui, na verdade, esse tiroteio que ouve Foi no bairro Vila São José da Costa Rica Que é onde funciona o ensino médio Da Fundação Nossa Senhora da Paz Aqui pertinho Aqui pertinho Comunidade vizinha Mas aqui não é mais novidade Com relação ao arrombamento, né Foi novidade com relação ao fato Essa tragédia que aconteceu Com o nosso vizinho Mas aqui é comum acontecer Acredito que é muito mais difícil Você encontrar alguém Que ainda não foi assaltado Aqui nesse trecho Do que mesmo encontrar pessoas Que já foram vítimas de vândalos Vocês já foram no quartel do comando geral? Já explicitaram isso para a segurança? Sim, sim Já foi feito tudo isso Já foi feito há anos atrás Mas o que acontece aqui Que piorou cada vez mais aqui Foi porque Eu acredito que é o único condomínio Aqui em Teresina Talvez no Piauí Que tem duas entradas Que é fechado Que não existe porteiro Quando surgiu aqui Era Mil Maravilhas Tinha porteiro Manhã, tarde, noite E depois disso Não surgiu mais Tem mais porteiro A King Realmente Ela só recada o dinheiro Porque Essa história de alegar Que existem pessoas aqui Em Nade Plentes Isso é badela Existem pessoas que Que até já quitou O seu condomínio Fora as pessoas que estão em dias Que ainda não quitaram Os seus condomínios Entendeu? Então eu tenho certeza disso Que é minoria As pessoas que ainda não quitaram Os seus apartamentos Mas que muita gente está em dias E não justifica Porque aqueles que estejam Em Nade Plentes E os que estão em dias Vão ficar à mercê de bandidos Como acontece diariamente Aqui pessoas Tem a entrada livre Sem contar que Existem algumas pessoas Que são proprietárias Aberto E entra quem quer E sai na hora que quer Faz o que quer São várias pessoas Que já foram vítimas aqui Pois não, Ricardo Só fechando aqui a minha participação Eu passei aqui hoje Que eu acho muito isolado Realmente E muito mato também Onde tem mato O cara pode roubar É porque segurança Não é só polícia não Segurança é iluminação Nas ruas Segurança é a questão Do matagal É terreno Os baldios Entra todas as instituições A gente é porque tem O costume de culpar Só a polícia De estar cobrando Só da repressão Nós não cobrando As condições propícias Para uma fuga Claro Eu achei isso O caba já sabe Que tem um grotão atrás O caba já sabe Que as ruas São pouco iluminadas O caba já sabe Que existe terreno baldio Tudo ele sabe Agora eu estava aqui Em off com o secretário Robert Rios Ele deu uma ideia fantástica Rapaz é o seguinte Já que a caixa não liga para vocês E nem essa tal de King Vocês não pagam mais o condomínio E montam o condomínio de vocês aí E deixam eles ir Chear E resolve na justiça Paga para vocês mesmo Elege um síndico Bota o síndico Paga para ele mesmo E ele toma as providências Aí lá No instante esse King Sei lá King vem atrás E a caixa Você vai ver Quando eles vêm atrás É no instante É na mesma hora O que é interessante Se falar isso aí Silas Porque na verdade Existem pessoas Que estão em dias Mas aquelas pessoas Que não estão em dias São ameaçadas A ordem de despejo A qualquer hora Mas o que é interessante Ter que dizer isso O apartamento Ainda continua As escadas Ainda cheia de sangue Que o zelador Ainda não apareceu Para limpar Mas aqui A gente Queremos dizer Que a polícia Ela passa frequentemente Com relação a polícia A polícia passa frequentemente O problema Porque aqui O Baixo Cidade Nova É um dos bairros Que mais concentra Serrenos baldios De pessoas Que tem condição Que moram em outra área E deixa os serrenos Ficarem aqui Inclusive aqui Do lado do Cato 2 Por exemplo O lixo Dá para tomar A rua toda Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ricardo